O quarto Lollipop pode até ser popular no BBB22, mas aqui fora o quarto é tão mal visto que já ganhou o apelido carinhoso de Lolliflop. É que convenhamos, além de uns personagens meio água com açúcar, o que a gente vê no quarto é proteção demais, estratégia demais e falha também demais. O povo até tenta se articular, mas os planos falham e o público assiste semana após semana um membro de lá dizendo adeus. Depois da saída de um membro, o ciclo se repete. É mais estratégia, mais fracasso e mais lágrimas. O destino do grupinho segue incerto e Jade até tentou chamar Paulo André pra se mudar, mas ouviu um não do atleta seguido da frase Eu não vou porque eu não quero sair do BBB. É mole. As comadres vivem de arrancar rabo e também não são lá essas coisas no quesito estratégia, assim como o grupinho da Disney. Mas uma coisa é fato, mesmo entre tropeços, essa galera tá há quatro semanas sem perder ninguém. Me conta aqui nos comentários, o quarto Lollipop tem salvação? E pra quem vai sua torcida no BBB22? Deixe seu comentário aqui no vídeo e acompanhe notícias da TV. Eu sou Luísa Leão e te encontro em breve. Tchau!